Fala pessoal, aqui quem fala é o Clover E pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, é um vídeo um pouco delicado E um pouco diferente do que eu costumo trazer pra vocês, beleza? Pessoal, a gente da comunidade aí do YouTube que trabalha com esse tipo de conteúdo de review Principalmente de celular, a gente tá com um companheiro de trabalho Que tá passando por uma dificuldade enorme, por um problema de saúde gigantesco, tá? É o nosso querido Katek, tá? Eu falo Katek porque é o nome do canal dele E assim pessoal, quem me conhece sabe que eu nem sou de fazer esse tipo de conteúdo Mas é por uma causa maior E assim, a gente tá precisando muito do apoio de vocês Eu peço pra todos os inscritos do canal, todos do Reino Clover aí Que vão até o canal do Katek lá, se inscrevam Eu vou deixar na descrição e no comentário fixado, tá? O canal dele e assim, todos que puderem irem lá, assistir os vídeos, comentar, engajar Vocês vão apoiar demais ele nesse momento Eu nem vou citar a situação dele aqui porque é um pouco delicado E eu tenho medo do YouTube tirar o alcance desse vídeo Então por esse motivo, eu vou pedir pra que vocês deem esse apoio pro Clover Quem é da comunidade do Reino Clover Eu acredito que muita gente já conhece o canal dele Ele tem mais de milhão de seguidores no YouTube já Mas qualquer ajuda nesse momento é bem-vinda E ele também tá fazendo uma vaquinha aí, né? A gente tá fazendo... A gente não, né? Que eu não tô... Não me incluo... Não me incluo nessa galera que fez a vaquinha Mas tá acontecendo uma vaquinha pra poder ajudar ele nos custos dos tratamentos dele Como eu já disse pra vocês, eu não vou tá citando aqui a causa dele, tá? Mas é algo grave, vocês já devem imaginar E já devem tá ciente, grande parte aqui do canal Então assim, eu só não vou citar pro YouTube não derrubar o alcance desse vídeo Não entender como alguma mensagem ofensiva que traz conteúdo delicado Então assim, eu conto com o apoio de cada um que é do Reino Clover Quem puder ajudar na vaquinha com qualquer valor Seja 10 reais, seja 20, 30, 5 reais O que vocês puderem aí vai ser de grande ajuda Dão essa força porque a união faz a força nesse momento Pessoal, conto demais com o apoio de vocês Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu fiquei assim Comovido, né? E envolvido na situação Porque a gente é companheiro de trabalho E essa situação que tá ocorrendo com ele pode acontecer com qualquer um de nós E a gente tem que fazer o possível pra ajudar nesses momentos E eu conto com o apoio de cada um do Reino Clover, tá bom? O vídeo de hoje foi esse Obrigado a todos Katek, o meu segredo é nunca desistir Nunca desista Persista até o final que vai dar tudo certo pra você Beleza? Deus te abençoe Até a próxima Valeu E fui!